Os ensaios dos grupos de carnaval tomaram conta das noites no Mindelo, antecipando uma festa que, como é tradição, voltará a ter a escola de samba tropical como porta-estandarte da maior festa cabo-verdiana com 1.200 foliões. Na noite de 20 de fevereiro, segunda-feira, o maior carnaval de cabo-verde contará com a abertura pela escola de samba tropical que foi criada no Mindelo em novembro de 1938 e é uma escola diferente. Tem a particularidade de juntar no seu desfile integrantes que, no dia seguinte, disputam a vitória pelos respectivos grupos concorrentes. É um grupo que tem foliões de todos os bairros de São Vicente. Portanto, não é um grupo, por não concorrer, não tem torcedores, tem amantes. Tem amantes, tem amigos e tem apoiantes. Portanto, é esta particularidade da escola de samba. Não é um grupo que sai para a avenida para ir concorrer, mas sai para fazer uma festa, para comemorar, para celebrar e para abrir o carnaval. Então faz com que as pessoas vão ao desfile da escola de samba tropical com uma alegria diferente, com um rigor diferente, que vão para festejar, para celebrar. Não vão para competir. Entre o limite de 1.200 pessoas a desfilar, o máximo que, tecnicamente, as artérias do Mindelo comportam, cerca de 300 são imigrantes caboverdianos que regressam propositadamente depois de ensaiarem à distância nos países onde vivem. Vêm organizados em alas, uma ala específica. Por exemplo, este ano temos uma ala que vem da Holanda, com cerca de 100 componentes. Temos uma outra ala que vem dos Estados Unidos, mas, curiosamente, apesar de estar a ser organizado nos Estados Unidos, mas tem imigrantes de todos os lados, inclusivamente de Angola. Em fevereiro de 1989, a escola de samba tropical abriria o Carnaval do Mindelo com o primeiro desfile noturno e 300 foliões, tradição que desde então só foi interrompida nos dois anos da pandemia de Covid-19. Quase todas as ilhas. Santo Antão, Fogo, São Niclau, não, porque São Niclau tem um bom Carnaval. Praia, Santiago, muito Santiago. Portanto, quase todas as ilhas. Quase todas as ilhas vêm particularmente para a escola de samba tropical. As pessoas estão ávidas para brincar o Carnaval, que é uma coisa que eles têm no sangue. Nós trazemos o Carnaval desde criança. Convivemos e vivemos todo o ano inteiro do Carnaval. E parar três anos com a pandemia foi um golpe enorme no sentimento das pessoas. Mas nem tudo corre bem. Este ano está a ser o Carnaval mais difícil de todos os tempos. A parte financeira, particularmente este ano, está a ser muito, muito difícil. Nós temos os maiores patrocinadores, que é a Câmara Municipal e o Governo. Antigamente, sim, tínhamos as casas comerciais, as empresas, as entidades privadas participavam muito. Mas, ultimamente, não têm participado. E este ano, particularmente, materiais, temos tido muita dificuldade. Os preços dos materiais, está tudo extremamente caro. E, neste momento, já temos alerta vermelho dentro do grupo, da tesouraria do grupo, a cortar determinadas coisas que temos no projeto. O Carnaval é a diversão maior de Luísa Morazo, de 72 anos, que este ano vai ser homenageada por ser uma das fundadoras do grupo de Samba Tropical. Foi com muita emoção e muitas interrogações, porque eu não sabia porquê, porquê. Mas é gratificante ser reconhecida pelo trabalho feito e realizado e ver que as pessoas resolveram reconhecer todo esse trabalho. Tem dores nos joelhos, mas para o Carnaval isso tem de passar. Isso tem de passar porque temos de festejar e alegria. A alegria está dentro da alma. Vivemos um sufoco. Por isso eu digo, agora é um grito da liberdade. Liberdade em forma de arte. É arte. Vamos apresentar essa forma em arte. Este ano, outra novidade é que os desfiles na terça-feira, 21 de fevereiro, vão arrancar às 18h30 locais, ao contrário do início da tarde, conforme determinaram os grupos e a Câmara Municipal. Esta decisão está a dividir opiniões em São Vicente, com muitas pessoas a considerar que esta hora vai afastar muitos que vivem longe da cidade, bem como crianças e idosos, e pedem a alteração, visto estar previsto o final das apresentações a altas horas da noite. Música Tchau, tchau.